Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um projetinho rápido que estava na minha gaveta guardado fazia um tempo. Eu vou trocar a carcaça do Game Boy Color usado que eu comprei um tempo atrás por uma carcaça nova do Pokémon que eu peguei recentemente. Vocês estão com o PV no Jogos Mofados. Vamos lá! Então pessoal, como eu falei, esse aqui é um projeto que estava na minha gaveta fazia um tempo. Então eu comprei esse Game Boy Color num pacote no Japão, então veio o Game Boy Color mais alguns jogos. Então não paguei, me tocaram nele, mas eu queria usar e só que ele está meio feinho já. Então ele tem vários riscos, o vidro da terra não está tão bom, o botão está meio sujo, falta a tampa do compartimento de bateria, então eu queria dar um tapa nele. Então vou ligar aqui para ver que funciona. Então não tem nada de errado na unidade, então você vê que está funcionando normalmente aqui o Game Boy. O problema realmente é que a aparência dele já não é das melhores. Então já teve dias melhores esse videogame aqui. Mas está aqui, funcionou normal, toca a música. Agora, o que eu quero fazer então, eu vou trocar por uma carcaça. Ela é equivalente a essa carcaça dele, é transparente. O plástico não é exatamente o mesmo, por causa que esse aqui é um transparente meio azulado, esse aqui é um transparente completo. Eu sei que esse daqui é normalmente um modelo que só tem no Japão, ele não tem nos Estados Unidos, esse transparente azulado. Mas ao mesmo tempo, a carcaça não está grande coisa. Então eu vou guardar ela, porque eu sei que ela tem um certo valor histórico. Mas eu vou usar com essa carcaça nova. E essa carcaça aqui eu comprei com um espelho do Pokémon. Então a tela tem um desenho diferente. Foi uma carcaça que eu paguei baratinho no eBay, então você compra ela por alguns dólares. Leva um mês ali para chegar, mas vem. E ela tem, além da carcaça, tem as borrachas para os botões e tem botões novos. Eu achei que seriam botões coloridos, mas são botões cinza, como esse daqui. Numa dessas, até limpo esses botões aqui e reutilizo eles. Então, está aqui a visão do projeto. Eu vou aqui tirar o cartucho do Game Boy. Vou tirar as baterias. E para abrir o Game Boy, eu vou precisar de uma chavinha que vem junto com esse kit. Que é uma chavinha tri-wing, como essa daqui. Então ela tem um triângulo aqui na ponta. Ela é uma chave diferente, é uma chave Philips. Dentro do videogame precisa de chave Philips, mas para fora precisa dessa chave. Tem seis parafusos segundo a carcaça. Dois aqui no compartilhamento de bateria e quatro aqui fora. Então vamos começar aqui soltando esse parafuso. Essa chave aqui é bem vagabunda, vou ser bem sincero. Se eu soubesse que ia ser tão ruimzinho assim, eu teria comprado uma chavinha extra junto com o kit. Mas não foi o caso. Tem para vender no eBay bem baratinho essa chave, tem bastante. Então vamos lá. Dois parafusos. Deixar eles aqui por enquanto. Dois parafusos. Deixar ele aqui por enquanto. chega com pega ruim essa daqui 5 parafusão soltar o sexto aqui o parafusinho difícil é isso aí dois aqui não querem sair aqui em cima para fazer um pouco mais que deve estar meio preso então 246 parafusos aqui vou colocar eles por lado não preciso por enquanto com isso aqui eu posso tirar a traseira do vídeo guentes pode ver tem dois contatos da bateria que ficam dentro da carcaça na carcaça nova também tem os mesmos dois contatos na mesma posição então isso aqui é a parte da carcaça não vou reutilizar então porque o que se dá essa daqui eu vou guardar aqui por enquanto de lado e aqui está a placa eu até trouxe um pouco de álcool isopropílico aqui vou dar uma limpada nela antes de montar no videogame na carcaça nova e eu tenho aqui o seguinte eu tenho o flat da tela então tem dois ternos aqui duas abas que seguram esse cabo flat no lugar eu posso soltar eles aqui 12 soltou o dedo mesmo soltou um deles o outro ano soltou eu tenho que soltar porque senão o cabo arrebenta agora eu posso puxar ele marco tá solto então puxar aqui no jeito ó puxei tudo uma vez só que é para não arrebentar então tá aqui soltei esse aqui eu posso tirar aqui o botão do volume botão do volume vou ter que reutilizar na carcaça nova então deixar aqui reservado eu tenho agora parafuso do tipo philips que mantém a a placa no lugar eu não vou usar o parafuso philips a chave philips que veio junto com o kit da carcaça porque eu achei muito ruim a chave é tri wing então pega aqui uma chave de fenda de verdade tem um dois três parafusos que mantém a placa no lugar então tem que soltar esses três parafusos a plaquinha vai sair ela tem que ser um machado então é uma chave philips 0 tem que ser uma um provavelmente estou fazendo isso daqui então perdoem a lerdeza do processo mas era bacana na época eu não tive game boy color agora eu tenho quando eu comprei esse uma coisa que eu acho curiosas plataformas antigas é ver como é que era o circuito porque você vê o game boy color ele já é bastante circuito smd então é só tem um dois três quatro tem três integrados grandes aqui tem a cpu que é 1180 tem mais alguns do chip de som então cv tem já é uma integração bem grande se pegar alguém boy clássico ele não é tanta coisa smd assim semelhante quase nada esse medo nele você vê que alguém bom original 89 80 que 98 já era praticamente sim de linha de produção do game boy esse modelo aqui tirei o parafuso aqui junto então tá aqui ó a plaquinha do game boy relativamente limpa vou dizer não está suja a placa o tanto satisfeito com ela que tem um pouco suja falando então na limpa jeans que tudo com álcool isopropílico antes de prosseguir aqui o processo é a desmontagem aqui foi uma dica que eu peguei com a minha esposa milícia que trabalha em laboratório de usar aqueles aquele que as toalhinhas que foi para o cachorro fazer xixi no chão e para não vazar na mesa então poxa uma grande idéia que isso no laboratório então limpa aqui tem as gosmas na placa vou tirar álcool isopropílico gente não é álcool da ilha álcool 97 por cento ele é quase 100% esse álcool aqui então ele é um álcool que só com aqui no 90.9 por cento daqui praticamente se coloca ele evapora então essa que a diferença do álcool isopropílico para o álcool normal de cozinha que a gente tem não vai ficar muito tempo na superfície ele vai praticamente evaporar em seguida então limpei esse cantinho também o sujo limpa aqui o conector do fone de ouvido e da fonte auxiliar aqui dá uma limpada dentro da do contato do cartucho que é uma área meio crítica sempre no game boy botão de volume está mais ou menos ok essa parte tá boa vou limpar aqui os contatos os botões do direcional que o alto-falante está meio sujinho da limpada nele também e no todo mundo cuidar para não enfiar a escova dentro do alto-falante porque não quero que entre o álcool dentro que por mais que ele evapore rápido é melhor não abusar muito da sócia de que selada que ela está secando tudo então o que mais que posso dar uma limpar daqui a limpar a própria placa para tirar qualquer sujeira então esse videogame aqui tem 22 anos quase 23 vai fazer esse ano mas 22 completos com certeza ele tem isso aqui é a primeira limpeza que ele está recebendo desde que ele foi fabricado passar para cá o álcool para ficar mais fácil de acessar então você vê não vai montar alguma coisa para o pico na limpeza mas bem pouco está limpo aqui e tá certo vou deixar a placa secando vou reservar aqui para o lado nesse meio tempo aqui agora eu vou trabalhar a limpar aqui o controle do volume que estava sujo também o botão do volume do videogame deixar aqui botar aqui para o lado enquanto isso agora a gente pode trabalhar na parte da frente está praticamente seca deixar aqui mais um pouquinho eu vou focar agora na tela porque essa tela que ela é está meio que colada no no videogame talvez eu vou tentar tirar o espelhinho dela primeiro ou não sei essa tela aqui é meio chata não talvez dá uma aí dá uma torcida é melhor que tentar puxar a tela soltou já em dois lugares então você torce a a frente ó tá soltando a placa a muita telinha pronto aqui até a dcd do game boy color eu não vou limpar porque a tela tá limpa já então não vai ser percebendo o vídeo mas ela não tem sujeira só vou colocar aqui para o lado porque eu não quero meter a frente meter a mão nela você vê ele tem aqui o espelho vou deixar como tá aqui eu tenho vou deixar o para guardar isso aqui depois interessante que não é só no do game boy ele era prata aqui e prata por dentro no no original aqui ó nesse aqui ele é branco mas por fora os dois vão parecer metalizado então eu não vou me incomodar de trocar essa parte porque por causa que é mais sei lá frescura mim então vou deixar quieto por enquanto porque não é extremamente necessário trocar essa parte aqui então deixar de lado ela aqui não preciso mais essa parte da carcaça agora a gente vai começar a operação para instalar primeiro a tela na parte frontal até ela entra aqui ela deveria talvez colar não sei se algum colante aqui a achei se eu olhar ele tem aqui na carcaça do game boy ele tem um colante na aqui dentro então eu posso pegar e reaproveitar essa fita colante aqui para colocar nessa outra carcaça porque eu não vou cortar fita dupla fácil caramba para colocar essa tela no lugar então não vou ganhar nada com isso então para isso eu vou simplesmente tirar vou pegar o adesivo que já está nessa carcaça antiga dele talvez não seja o ideal mas também que que é o ideal essas horas não tem nada assim ideal tem aquilo que a gente consegue fazer esse aqui no videogame de pô gente 22 anos atrás então vou reaproveitar aqui o adesivo dele essa parte aqui não é visível mesmo então posso tirar do game boy mas que não esteja muito limpa ninguém vai enxergar essa parte aqui então agora posso pegar e colocar de volta para colocar agora na minha tela que tem que ter a cabeça na frente para poder enxergar direito né colocar isso aqui no meu na minha carcaça nova do game boy quando você colocar por baixo ele tem que começar a colocar por cima na verdade por cima tem menos parma e menos margem para erro que eu vi por baixo que ele tem espaço mas em cima se você colocar errado ele não vai entrar no lugar aí agora coloquei aqui e tem um pouquinho de sujeira só passar aqui um álcool isopropílico para tirar essa sujeirada então está liso aqui não está pegando adesivo então a própria tela vai ajudar a fixar isso no lugar depois então você vê o álcool que eu passei ali já secou não tem nada ainda sobrando então agora eu posso colocar a minha tela então terminei essa etapa aqui tela colocar no lugar vou começar então colocando os direcionais então nota que ele tem uma indentação aqui no controle essa indentação prende aqui um lugar específico da carcaça então isso aqui é idêntico na carcaça tanto na copiada chinesa quanto na original sobre os botões tem uma coisa que eu acho legal na nintendo assim a nintendo às vezes eu acho que é uma empresa meio mala eles não são eles são meio controladores demais mas eles fazem umas coisinhas bacanas como por exemplo eu não consigo errar a colocação do botão A e B então eu não preciso nem saber qual que é o botão A e qual que é o B por causa que o botão B olha só ele não encaixa no lugar do botão A ele só vai encaixar no lugar dele então eu não preciso nem olhar para a face do botão para ver que está certo por causa que ele só encaixa de um jeito isso aqui é feito para montar em linha de produção e nunca ter erro então isso aqui é uma coisa que surpreendentemente eu acho bacana na nintendo apesar de eu não ser tão fã deles mas eles têm um processo de engenharia deles funciona do ponto de vista funcional então eu vou abrir aqui onde estão as borrachinhas espero que as borrachinhas sejam boas novamente aqui você não tem como errar a colocação porque se você olhar olha só tem um furo maior aqui e um furo menor aqui então ela só encaixa do jeito certo aqui ó então coloquei aqui e coloquei aqui também não existe a menor possibilidade de você colocar isso daqui errado idem para borracha essa borracha não tem diferença aqui essa borracha aqui então encaixa aqui também só do jeito correto então tem dois jeitos para encaixar mas você não consegue encaixar do jeito errado esse daqui não existe jeito é encaixa de uma maneira só essa aqui é velha coloque aqui a borrachinha nova então montei essa parte aqui da face agora falta a gente colocar a placa a placa está seca agora não tem mais traço nenhum de álcool isopropílico eu posso começar primeiro colocando o cabo flat do da terra de lcd para que é mais fácil colocar com ele fora da placa não presa ainda então eu digo para vocês a dica coloque o cabo antes por causa que quando eu colocar a placa no lugar exato é mais difícil então já coloquei aqui a placa no posição certa se eu virar aqui para frente olha só está o led aqui do power alinhado está os botões funcionais direcional idem tem que forçar um pouquinho mais para pronto agora está tudo como deveria estar feita essa parte aqui eu posso prender os três parafusos que vão segurar a placa então tem um parafuso philips aqui triwing triwing philips o philips é mais curto então é mais fácil identificar então está aqui os parafusos philips para prender a placa no lugar deixa eu pegar minha ponteira aqui da chave então um parafuso dois parafusos três parafusos na verdade esse parafuso aqui eu acho que não é desse esse parafuso ele vem aqui porque aqui são os dois da bateria depois que eu aprendi então os três parafusos philips aqui de dentro que prender a placa e prender o cabo flat que mantém a tela no lugar funcionando também eu vou colocar a capa traseira essa capa traseira que ela não tem muito segredo ela não tem muito segredo ela simplesmente encaixa só que você coloca a capa traseira claro tem que colocar também o controle de volume então colocar o controle de volume que veio junto aqui com o videogame o kit então está aqui o controle de volume agora eu posso colocar então só quanto vai encontrar aqui na verdade é é ao contrário que a pele que tem um tem uma lombada ali para segurar que vai querer tec é é é e e e e e e e certo então fechou o botão de para de liga e desliga está correto então claro uma carcaça chinesa ela não é a igual original vou dizer ela depois de instalado acho que é melhor mas agora para fechar o chão é meio mal acabada perto da original japonesa então colocar mais dois parafusos aqui dicas tiver como colocar uma chave de fenda magnetizada sempre ajuda só não colocada básica para poder apertar o parafuso não cair lugar pronto agora coloca os parafusos aqui do compartimento de pilha ou bateria como você preferir chamar com a chavinha de fenda que veio de graça junto com o kit achei até que a ser magnetizada foi uma surpresa não esperava é como você comprar um fusca e descobrir que dentro de tinha um motor de porsche continuação fusca mas com o motor de porsche seja visual da coisa que a chave de fenda simplesinha baratinha veio de graça mas é magnetizado então ajuda a colocar esses parafusos nos lugares mais difíceis então prendi aqui da última apertada aqui nos parafusos da lateral aqui já nessa brincadeira eu coloquei o dedo na tela vou ter que limpar a tela que estava que não estava suja até antes de começar o processo eu deixei para colocar o espelhinho da frente depois doce ilusão né então tá aqui o game boy vamos só fazer aquele teste básico antes de fazer qualquer coisa vamos ver se ele funciona antes de colocar a tela que se a espinha da frente que se tinha o jogo já funcionou aqui então para a etapa final eu vou colocar o vidro da tela então ele tem uma película autocolante aqui então posso tirar ele aqui só fixar em cima então tem que tirar também essa parte aqui no meio então encaixou correto ele tem um filme plástico em cima que protege então tem que tirar esse filme plástico senão ele vai ficar feia a tela depois então aqui o filme plástico ele sai e revela então a tela do game boy limpa sem nenhum risco então melhor do que estava antes que era o objetivo desse processo todo era ter um game boy com aparência mais nova próximo passo aqui que eu posso fazer é além de colocar claro a tampa do compartimento de pilha que estava faltando no outro ele veio junto até que olha só com uma etiqueta a etiqueta do game boy ele é parecido tem todas as informações ele não tem o número serial podia tentar tirar o número serial dessa carcaça e colocar nesse daqui vamos lá colocar primeiro esse adesivo aqui do game boy então teste final colocar de volta as pilhas cartuchinho cartuchinho do tetris e tá aqui o game boy color funcionando agora com uma carcaça nova diria bem mais bonita bem mais melhor estado então pessoal se você curte esse vídeo deixe seu joinha assine o canal clique no sininho para receber notificações e a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço e até a próxima